Música 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 Eu vou colocar lá embaixo, Camila. Sim, você adia. Ele descasca na banana com ela. Eu tô subindo, eu tô subindo. Seu? Eu vou ficar comendo banana. Vou direitinho, Mariana. Deixa eu ver. Vou dar pra ver rabino ele. Oh, meu Deus. Eu quero um, mãe. Não, mas eu quero um pra mim. Não, acho que não. Mãe, eu quero um pra mim. Só dá pra ver o rabo do outro ali em cima.